Não, tem um cara gritando aqui fora, vamos ganhar, vascou. Sensacional. Tá tanto sacanagem. Bom, vamos lá. Pode ir. Não dá pra ouvir, né? Não, tá, pode me dar. E se eu ouvir também fica mais engraçado. Tá bom, fechado. Jogando conversa dentro com o Fred. Jornalista, youtuber, apresentador, influencer, atleta de futsal. Gente ótima. Se você só pudesse ser alguma dessas coisas, o que você seria? Ah, youtuber, Maurão. Youtuber porque foi o que me permitiu mudar a vida da minha família, mudar a minha vida e realizar todos os meus sonhos. Realizar o sonho de ser jogador profissional de futsal, de conhecer os meus ídolos. São muitos momentos, mas qual na sua vida que o Bruno lá em 2014 diria pô, nem ferrando isso vai acontecer comigo? Especificamente no ano de 2014, a Copa foi aqui no Brasil. Tava todo mundo na rua assistindo os jogos nos bares. E eu não tinha dinheiro pra assistir nos bares, cara. Então, eu sempre respirei futebol. A Copa do Mundo tava acontecendo na cidade em que eu vivia. E eu não tinha a mínima condição financeira de sentir pelo menos o gostinho daquilo. Então, se eu chegasse pra mim e falasse, pô, na próxima Copa, já assim, na sequência, na próxima Copa, você vai tá na final, ainda colocar a bola dentro do campo, né, num jogo do Brasil, eu coloco isso. Até mais colocar a bola dentro do campo do que tá na própria final. Isso dificilmente eu acreditaria, Maurão. Você, Fred, por imensos méritos pessoais e também profissionais, parece que consegue tudo que sonha ou até aquilo que nem mesmo você delira. O que você dará de conselho pra quem quer ser um Fred no que faz? Cara, faz. Eu faço vídeo no YouTube desde 2007. E o meu trabalho foi reconhecido em 2015. Então, olha quanto tempo e quantos vídeos eu tive que fazer no YouTube até ter esse reconhecimento. Então, se alguém quer ser como o Fred, primeiro, esteja preparado pra quando sua chance aparecer. Segundo, crie sua chance. E terceiro, faça, Fred. Quanto mais você fizer, mais não você vai tomar e esses não vão te ensinar até a hora que você tomar esse sim e aí você vai ter capacidade de abraçar suas chances. Até onde pode ir o jornalismo de fofocas? Nossa, Maurão, aí é ferida, hein, cara? Isso aí é algo que eu tô recalculando na minha vida, né? Porque é um preço que se paga, né? Por enquanto, a conta ainda fecha, né? Das pessoas terem esse poder de falar o que quiserem da nossa vida. Você causar um problema naquela família, causar um problema na saúde de determinada pessoa em troca de informação, em troca... Quer dizer, eu nem chamo de informação. Em troca de fofoca, em troca de treta, realmente, eu não respeito esse tipo de trabalho. Mandaram perguntar pra você, Fred. O Palmeiras tem mundial? Sim, o Palmeiras tem mundial, Maurão. Você deve saber mais do que eu. Porque, assim, a referência que eu tenho é o Mundial de São Paulo, cara. Porque eu lembro de ter acordado com o meu pai. Na época, a gente era corintiano, a gente acordou pra assistir o Mundial de São Paulo contra o Milan, contra o Barcelona. E eu lembro que a gente torceu e todo mundo falava que aquilo era o Campeonato Mundial. E, recentemente, o pessoal tava querendo invalidar esse título. Enfim, então, o Mundial é a competição que mais muda de formato. Então, se tem nos jornais da época, se tinha a narração da época falando que o Palmeiras era campeão do mundo, quem sou eu pra duvidar? Na cara do gol. Você tá jogando, você vem com a bola e, pela direita, você tem o Messi. E, pela esquerda, tem o Cristiano Ronaldo. Pergunta. Você passa a bola pra canhota do Messi ou passa a bola pro pé direito do Cristiano? Vou de Cristiano, velho. Eu acho que ele é mais decisivo. Eu acho que ele é mais concentrado. Eu acho que ele tá sempre mais ligado. Sempre tá mais no bril do que o Messi. Se você pudesse naturalizar um jogador pra atuar pela seleção brasileira, quem seria? Eu iria de Cristiano Ronaldo porque, assim, ele tem um carinho pela seleção gigante. Tanto que, isso eu nunca contei em lugar nenhum. Quando eu fui fazer a primeira entrevista com ele, eu falei com o Marcelo, né? Eu falei, ô, pô, dá um salve no homem lá. Fala que eu sou firmeza e tal. Ele falou, mano, quer conquistar o homem? Fala sobre a seleção. É a paixão dele. Então, tipo, a paixão que ele tem pela seleção de Portugal, se ele tivesse pela seleção brasileira, não tenho dúvida que agregaria demais pra nossa seleção canarinha. Teve alguma gravação que você ou vocês não publicaram a pedido do entrevistado? Algum momento da gravação, claro? Ou porque algo celou de controle? Ou era melhor não divulgar alguma coisa que escapou? Eu jamais vou priorizar a informação, o furo, enfim, a falarem de mim, nossa, o Fred revelou isso, do que estragar uma amizade, do que interferir de forma negativa na vida de uma pessoa. Então, isso não tem nem comparação. E o que é engraçado é que já aconteceu o contrário também. Teve um jogador que foi dar uma entrevista falando sobre as pessoas que ele conheceu no futebol e ele falou uma situação sobre mim que ia me complicar em questão de clubes, assim. E aí ele mesmo falou, irmão, mano, dei uma entrevista lá e falei que tava com você em tal lugar. Pô, você era vacilei e tal. Eu falei, mano, vacilou. Ele falou, tá, então vou pedir pro cara tirar. Então o jogador foi lá e tirou essa informação que ele deu sobre mim. E seu filho não deveria se chamar Boca Júnior? Que pergunta é essa? Foi uma grande piada que todo mundo fez, assim, que o pessoal ficou sabendo da notícia. É certeza que vão apelidar ele, assim, na escola, né, caso seja menino. E o que é curioso é que numa ida pra Argentina, a Bianca fez uma surpresa pra mim, num café da manhã, era meu aniversário e tudo mais. E na volta eu trouxe uma camisa do Boca Júnior pra ela. Na lata com o Fred. Agora presta atenção, hein. Rosa ou verde? Olha, mas, Maurão, ainda bem que você falou presta atenção antes. Cara, nossa, Maurão, essa é enrascada, hein. O Maurão verde já me deu muitas alegrias, mas a alegria que o Rosa tá me proporcionando aí, que, consequentemente, vai refletir e já tá... Cadê? Tava aqui, tinha uma camisetinha verde aqui de bebê. É, entendeu? Então já, então o Rosa vai me proporcionar, já tá me proporcionando coisas que eu jamais imaginei, jamais imaginei e, consequentemente, esse rosa vai deixar o verde muito mais abrilhantado. Chá de revelação ou cerveja da verdade? Atualmente, chá revelação, porque tá perto de acontecer e eu tô ansioso. Cantar o hino do clube na barriga da mulher ou cantar evidências na orelha da mulher? Cantar o hino na barriga da mulher, fiz isso recentemente, inclusive. Bolívia ou Mr. M? Vou de Bolívia, meu mascarado favorito, isso aí não tem dúvida. Chikungunya ou Galvão Bueno? Com essa eu vou no Galvão. É nosso amigo, o Master Limits. É isso, assim, eu confesso que eu não sou muito de leitura de livro, assim, mas o livro do Galvão foi um dos poucos que eu li na minha vida e a história, tudo que ele batalhou, assim, eu sou aquele típico cara que, mano, quem fala que o Galvão é chato do meu lado, eu fico bravo, eu brigo, eu defendo. Cristiano Ronaldo ou Messi? Pô, essa, pelo amor de Deus, essa foi um de Cristiano Ronaldo em todos os quesitos, até como o melhor argentino. Cristiano Ronaldo ou Pelé? Eu sou muito grato ao Pelé, que eu acho que a paixão que a gente tem hoje pelo futebol, a gente deve muito a ele, né? Mas só que o Cristiano Ronaldo interferiu diretamente na minha vida e mudou a minha história. Mas, realmente, eu acho que se não fosse o Pelé, talvez eu não fosse tão apaixonado pelo futebol e, consequentemente, não admirasse tanto o Cristiano Ronaldo, então eu vou de Pelé. Cristiano Ronaldo ou chocolate com cafuné? Olha, essa também não é fácil não, hein, Maurão? Porque eu sou do chocolate, hein? Nossa senhora, mas eu vou de Cristiano Ronaldo porque eu preciso diminuir o chocolate na minha vida, velho. Se fosse uma troca justa, eu aumentaria o Cristiano Ronaldo na minha vida, que não é pouco, e tiraria o chocolate. Na lata com o Fred!